É um cadeiro da minha! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. UUUUUU! UPULOSTA VEGA! Óh, 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 óh TVB de Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Cara, que câmera... Maravilhosa, né, velho? Não posso falar mal da câmera do jogo, né? Ah, não posso carregar o item. Entendi. Por isso que ele tá... Ah, show. Tem que ler, né? Fudeu. Bahia. Pronto. Você enfrentar um pau com fimose é foda, né, velho? Você não acha não? Tá. Uuuuuh! Uhul! Fica bem! Fica bem! Bigode! Fica cheio do Johnny! Ei, Johnny! Johnny Bigode! Tamo safe! Tá! Não soubesse que era tão fácil assim. Pelo amor de Deus, né, velho? Tem pressa não! Eu sou um cara... Eu sou um cara sem tranquilidade. Beleza! Oi de Deus! Beleza, né? A gente vai ter que fazer uma gameplay ligeira aqui, velho. Fast healing. Uma fast gameplay, velho. Agora não stop gameplay! Se liga aí! Obrigado, obrigado, meu grande companheiro! Deadfish pelo seu resultado maravilhoso. Doce! Se aqueça foi um meio do que o mesmo. Boa cher. Boa ropa! Boa ropa! Boa ropa! Me dá um gapé Me dá um gapé Me dá um gapé Me dá um gapé Obrigado, boboa Obrigado, boboa Me dá um gapé Esse aqui Peraí Ah, o outro lá eu usei, não foi? Ah, o outro lá eu usei Ah, o outro lá eu usei Nice Boa Ai, meu amor Sabe o que é o mais legal? O mais legal é que não tem save perto, né? O mais legal é que eu tô aqui Ai, caralho Deixa eu só tirar uma dúvida aqui Rapidão É, ele consegue vir Tirei minha dúvida, viu? Agora que eu sei dos perigos de Notre Dame e de Hogwarts Eu vou fazer minha gameplay Beleza? E quem tiver Quem tiver achando ruim Que volta pra louco Fica bem O cara é foda, bem datado Eu tenho um grande problema com dragões Mas com a DS eu resolvo Aqui, ó Esse aqui Foi pesado Esse aqui foi aquele que bate nos peitos E devora a alma de seres humanos, né? Será que ele muda o droga? Não muda não Tá mesmo, é meado Tá mesmo, é meado Não, meu amor Rapaz, eu fui um trabalho do caralho Não, meu amor Eu adoro isso aqui Dead fish Fudeu Tita Cara Cara Eu vou passar com esse HP Quem confia? Digita 85.000 48.215 É sacanagem É sacanagem, né? É sacanagem, né, cara? Cara Cara, ele não fazia isso, velho De primeira Vai Tá Tá Tô tentando, Guilherme Tô tentando Mas o peru Mas o peru Ele tá Ele tá Tá nervoso, né? Ele tá foda Ele tá Sim, cadê o xixi? Você ainda se encontra no recinto, meu amor? Cadê o xixi? Xixi? O elixir da caixa? Não, viado Eu já peguei o elixir da caixa O que? Peguei já, viado Cadê o xixi? Xixi? Filha da porra Tu me mandou o link do bagulho ali, né, velho? Que ele foi jogar E disse que ia jogar E não sei o que E gameplay Caralho Correria, bebê Correria, bebê Bote no negócio Filha da puta Eu tenho raiva desse boneco, velho Ele não vai me dar HP Boa noite, René Cara, eu tô morrendo com um pau Com firmose A firmose A firmose que morde, né? A firmose que morde, né? Tá bom É isso mesmo Morde a porra Bora Ah, é só pular, né? Tá valendo É só ser inteligente, na verdade, né? É só pensar o óbvio Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Isso Da Silva, obrigado Fui, meu gay Eu fui me matar Foda-se Obrigado, Da Silva Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo, meu gay Mostra pro Da Silva, por favor Obrigado, Da Silva Tamo junto Obrigado É isso aí Cara, se f... Cara, se... Boa noite, Inésio Boa noite, meu gay Agora sou eu e você, meu gostoso Josué Boa noite, amiga Que sobrado Por mole Esse aí Tá foda Meia bomba Obrigado pelo seu oitavo Meio de sub Viu, meu gay Tamo junto, véi Quero uma show Nosso querido Josué Por favor, obrigado Obrigado, corno Obrigado, gay Obrigado, meu gay Tamo junto, Josué Eu tô... Eu tô... Eu tô... Perdendo foco aqui Caralho Eu botei ele pra pro lanche Falei Falei Quase A palavra A palavra Mais ou menos Banida Sairia Quase Mais ou menos, né Aí eu tive que bater palma Pra poder Fazer o O drama E parar De tentar falar Foi foda Saiu Falta pouco Cara, esse ninja é um lixo, véi Pelo amor de Deus Meu irmão, véi Agora sou eu e você, meu gostoso Menezes Seja bem-vindo Isso Seja bem-vindo, Menezes Obrigado pelo seu sub Tamo junto Dejato Obrigado, gay Eu só... Cara, eu não quero usar meu HP Mas eu vou ter que usar meu HP Porque esse pau no cu Tá levando pancada à toa, véi É foda Tá foda Estrape ali, meu? Full life Vou perder meu fogo, né, véi Ah, eu vou ter que usar meu HP Ah, eu vou ter que usar meu HP Ah, eu vou ter que usar meu HP Porra! Mas no cu! Eu vou errar o pulo, velho! Eu sabia, velho! Cara, tem certas coisas que eu já sei, pô! É premeditado, velho! Eu vou errar o pulo, velho! Pô, eu não posso fazer o negócio 100%, tá ligado? Meugui, nessa terça feira de quarentena, eu quero ir tomar um jogo de videogame de yoga. E eu não sei. Um abraço. Boa noite, meu amigo. Quarentena, do amor e da sinceridade aqui. Vai até dia 20, a quarentena. Obrigado, Tatsumoto. Quero uma chuva lá pro Tatsumoto. Obrigado pelos seus beats maravilhosos. Boge! 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 Resultado final com um problema de save e a nossa luta teve que ser refeita. Prolapso, o retorno de sete. CMZ1, início 8h12, término 8h22. Obrigado, meu amigo Deadfish, como sempre. Maravilhosamente, bem maravilhoso, né? Vou salvar. Show! Brinco, Percivalda. Boa noite. Aqui em Pinhais a quarentena nem existe. É sério, véi? Ibiage! Meu amigo de la cadeirita. Peraí, o que é que é aquele lugar ali que eu esqueci? Cara, tem que ter um save aqui, véi. Ia ser do caralho se tivesse. Tira do easy. Tira do easy. Pois é, 300. Como é que você tá, meu amigo padre da alegria? Cara, o tamanho do meu pau, não sei não. Não parei pra medir não, Guilherme. Depois eu vou medir e mando pra você. A foto com ele duro na régua. E mole também, pra você ver se teve muita diferença. A galera fala que quando o pau tá mole é pequeno, quando tá duro na doideira, né? Mas eu já salvei o Thor, fica tranquilo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Pena de fato, sei lá. Boa noite, amigo. Volta dos confins dos mortos. Pra falar. Estou formado. Um beijo na sua bunda. Oh, meu gay! Levanta! Filha da puta, obrigado, rei Carlos, pelo seu oitavo meio de sub. Seja bem-vindo de volta no meu corpo. Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Calma. Obrigado, gay. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Boa noite, meu Goblin do Amor. Boa noite. Me diga, sua roda preta tem meu cabelo? Rapaz, sei lá, deve ter. Um bocado, né? Eu não parei pra contar, não. Eu não paro pra ver. Tipo, eu não fico me olhando no espelho pra ver meu cu, não. Mas ele tem cabelo. Obrigado, batatoso. Pesivalda, obrigado pelo seu nono mês de sub. O nascimento de uma criança linda e usuária de entorpecentes veio ao mundo. O nome dessa criança vai se chamar Douglas Tenório. Obrigado pelo seu nono mês. Obrigado, batata. Tamo junto. Uma chuva larápia pra Pesivalda, pro batata e o nascimento do Douglinha. Douglinha veio ao mundo. Douglinha! Yeah! Ah, ele veio aí. Deadly. Ah, ele veio aí. Tem! É isso. Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Douglas, eu não... Douglas, foi... Douglas, foi coincidência, calma Calma, é coincidência, fica tranquilo, pô Não é nada pessoal Não, nós vamos default não, Zodoson Pelo amor de Deus, Mikael, obrigado pelo seu 18º meio de sub Tamo junto, meu gay Obrigado, Kurno Ah, ele morde, né? Obrigado, corpo Gosto de bater e tô aqui, ó Obrigado, Mikael, meu gay Boa Nice gameplay Ficou sem querer Cara, um baconzinho, ó É bom, velho Ser nordestino é muito foda Rapaz, pena de pato, eu agradeci, agradeci não Malana Você tá bem, meu lindo? Meu amor Como é que você tá? Vou tomar banho aqui, aproveitar, né? Só que não bacana Cara, já assinou, hein? Cara, não vieram, filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Victor Kipter Schwarzerrat Vai tomar no cu você também Obrigado pelo seu Pelos seus beats Pelo seu donate, né? Sei que é isso não, mas é isso aí Vai tomar no seu cu também Obrigado, gay Uma chuva lá pro Dust Na moral O pulo desse jogo É uma das piores invenções Da humanidade Do século XX Obrigado pela presença Percivaldo Obrigado pro Submonaldo Não, eu percebi que é um gol De roda preta, né? Vou jogar não, Malena Não vou jogar não Eu sou um cara básico, né? Muito poder Muita fuleiragem Esse jogo aqui não tem poder Eu tô perdido? Eu tô perdido? Não, não Cus, cus, cus Oh, bebeco Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Tácio Eita Tácio, obrigado pelo seu sub, viado Eu tenho que ir pras coxas dele Quando ele fez essa merda? É Seja bem-vindo, viu, Tácio Tamo junto, velho Obrigado pelo seu submonaldo Obrigado, tácio Obrigado, Tácio Ah, eu posso desviar Não posso Caralho, velho Caralho, velho Caralho Caralho Eu entendi que eu posso desviar do bagulho. Cara, eu não agradeci. Quando eu levar o prato lá, eu agradeço. Aqui estava rolando muita coisa. Eu acho que realmente eu não percebi. Cara, muito bom, velho. Ah, foi mal, velho. Eu sei que é fácil, Guilherme. Eu não estou participando, não, desse campeonato, não, o Patrick. Só os caras que são bons. Os melhores eles tiraram. Joel, o Joel Rabicó. O mais legal, Joel Rabicó. Joel, tem um salão aqui na minha... Em frente da minha casa que se chamava Salão Rabicó. E a dona era uma lésbica, velho. Viagem da porra. A bicha era cabulosa. O Nobru, o Nobru não joga Free Fire, né? Eu não fiz isso, não. Então não tinha malícia, não, Myers. Eu era um menino que só queria saber de penetrar. Tra-rad... Você lá, não. 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 Tchau. 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 Fodeu. Tchau. 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 Tchau.